A Festa de Natal Boa noite a todos os presentes. Nesta época em que o Pai Natal, por meio aos meninos que se portaram bem ao longo do ano, o AIAOVA vai entregar os certificados de excelência, de valor e de mérito aos alunos que trabalharam durante o ano letivo passado. Assim, esta noite, teremos homenagem aos nossos colegas e à nossa festa de Natal. Para começar, a nossa diretora, a professora Júlia Agradeço, irá dizer-nos algumas palavras e, de seguida, vamos ouvir o cor formado pelos nossos colegas do quinto e sexto ano, dirigido pela professora Maria Rojo. Boa noite a todos. Eu não cumprimento ninguém em especial, cumprimento toda a gente e, como toda a gente, os pais, as mães, os avós, os tios, os primos, os senhores professores, os senhores assistentes operacionais e os alunos. E faço questão de cumprimentar estas pessoas todas para vos explicar porque é que mudámos o local da nossa festa. Foi tudo só possível esta mudança porque, realmente, eu tenho uma equipa à minha volta, que é um espetáculo. A Câmara Municipal disponibilizou-se a colaborar connosco, assim como as entidades que aqui hoje duriam atividades. Claro que o Quartel das Artes tem outras condições físicas, mas não permite esta quantidade de gente. e nós ouvimos as pessoas que se queixavam que não podiam vir, não podiam vir todos, não podiam trazer o amigo e percebemos que teríamos que mudar. Realmente o prazo foi curto, mas eu dou um grande agradecimento à minha equipa de eventos porque fez um esforço enorme e, infelizmente, estamos aqui todos e agradeço à Senhora Beiradora enorme para agradecer ao restante executivo o esforço que a Câmara fez também. É Natal. Eu não vou demorar muito porque quem costumou a vir já sabe que eu não demoro muito. Queria agradecer-vos a vossa presença, queria pedir-vos para dar aos vossos filhos a melhor prenda de Natal que lhes podem dar. Paz na família, solidariedade e que a pratiquem com os que estão à volta, que não sejamos só nós na nossa casa, a ter um bom Natal, mas que ajudemos aqueles que não podem, também o tenham e um excelente Natal durante o resto do ano. Compreensão também para connosco, permitam-me, para com os professores, para com os diretores de turma, para com os assistentes operacionais, para comigo. Acreditem que todos nós tentamos fazer o melhor possível pelos vossos filhos. O que nem sempre é o melhor ou parece não ser o melhor para um, acreditem que com certeza é o melhor para o conjunto. E eles têm que aprender a viver em conjunto. Eu não me vou alunar mais, renovo os votos de um ótimo Natal todo o ano, de um feliz ano novo todo o ano e se for possível, saúde, paz e amor. Mas acima de tudo, a saúde acho que traz o resto. divirtam-se alguma coisa que não corra tão bem como correria no Quartel das Artes, porque as condições eram outras. É feita com amor também. Divirtam-se durante este bocado. Eu aproveito para dar já os parabéns aos meninos que vão ser, que vão receber o diploma de mérito e às famílias que, de certeza absoluta, estes filhos são filhos deles, são filhos dos valores que o Brinquedo nos transmitiu. Com muito obrigado e boas festas a todos. Obrigado. 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 Amém. 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 Somos todos amigos e gostamos de aqui estar. Que não vão estar no sul e não damos de já. O Natal não é sorriso e já esperamos de até. Que o Brasil está no sul e não damos de esquecer e não há. Que o Brasil está no sul e não há. Hoje em dia é que está no sul e não há. Que os senhores huis possem o nosso pisaão. Que o Brasil está no sul e não há. Que o Brasil está no sul e não há. É tão bom estarmos juntos e o Natal festejar. O Natal não é saber ser espírito também. É prazer estarmos juntos, é prazer estarmos bem. É tão bom estarmos juntos e o Natal festejar. É prazer estarmos juntos e o Natal festejar. O Natal, 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 Natal. Ação O Natal Oh, yeah! 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 Sous-titrage ST' 501 Música 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 Música